E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Thiago Mendes aí, cara, o jogador que o Flamengo quer contratar de novo, né, eles queriam contratar já há um tempo atrás e acho que eu nem, eu acabei nem fazendo vídeo sobre ele, então vamos dar uma olhada como é que o moleque joga, moleque não, ele já tem, ele não é novo, né, eu acho que já tem uns 30 anos, mas enfim, pessoal, partiu, vamos tentar entender porque que o Flamengo quer contratar o cara. Ele joga lá na França, né, ele é um, ele é volante, se não me engano, meio campo, né, acho que foi ele que meteu esse passe aí, fazendo o golzinho ali, se posicionando bem, cruzamento aqui, monstro, né, linda girada, Veio puxando, deixou mais um no chão, driblou o terceiro aqui, caraca, bom passe Nossa, mais uma jogada aqui muito boa, moleque tem uma perna rápida, né, protegendo bem demais Bom passe, qualidade braba ali no passe, lindo drible agora, hein Enfim Roubando uma porra, moleque A classe do moleque saindo jogando, irmão Caraca Para de chamar ele de moleque, mano Enfim Pô, algumas, alguns driblezinhos dele ali saindo jogando, absurdos, né, alguns passes aqui muito bons também Olha lá, ó, enfiada aqui maravilhosa Nossa senhora, irmão Que proteção linda ali Que roubada linda, né Cortando aqui pro meio Bola no travessão Essa aqui, ó, meteu a pedalada Segurou Bom passe Tentou uma bola ali na frente, né Conseguiu dar, ó Conseguiu dar o passe Soltando o pé aqui também, né Bom, o moleque parece ser o O Pogba ali no meio campo, né O Pogba brasileiro Pouco exagerado, cara, né Mas enfim, rapaziada Olha lá, ele marcando aqui agora Linda bola, mano É, ele deve ser Ele parece ser mais de um volante mesmo Parece ser um volante com uma qualidade monstruosa no passe, né Interessante, cara O Flamengo, tanta vontade assim de contratar o cara É mais um desses malucos aí que devem estar com uma vontade já de voltar pro Brasil, né Olha ele na marcação aqui na meiuca Parece que ele é muito bom na marcação também, né Driblando aqui no meio Conseguiu passar Protegendo a bola ali no meio Olha, de novo, cara Essa proteção que ele faz aí é muito boa, mano Ele tem um passe ali por cima Quase não deu pra ver muito bem, né Enfim Mais uma bola ali pelo alto Tem várias jogadas dele aqui que não são nada demais, né Que a gente vê que, pô É uma parada mais normal Igual agora, tá vendo É, ele batendo o pênalti aqui, ó Bateu bem o pênalti Mas, pô, o cara é volante, né Então, tá ligado Nossa, que driblezinho ali sensacional, hein Agora, vou te falar Passa mais confiança que o Andres na marcação com o último homem, né Tudo bem que eu sei que o Andres, pô Não é um volante mesmo, né Não é um volantão, volantão Ele aqui contra o Neymar, ó Quer dizer, eu acho que era, né Não dá pra ver que a qualidade não tá tão boa assim É, mas enfim Eu sei que o Andres Ó, linda a entrada, hein Pô, ele parece na marcação Ele é muito bom, hein Deve ser um maluco aí que o Paulo Souza conhece também, né Pra ter pedido de novo, cara Ele mete, assim, assim A melhor qualidade dele são essas bolas aí que ele coloca, maluco Na moral Cada passe, irmão, que ele acha ali Lembra até o Davi Luiz, né O Davi Luiz também coloca cada bola, irmão Cada passe, assim Enfiado, né Muito bom, mano Mais um bom Mais uma boa jogada aqui Ele vem puxando o contra-ataque Olha lá, olha Olha a qualidade no passe, cara Tá maluco, rapaziada Aqui contra o Paris É, o maluco tá acostumado a marcar Alguns craques aí, né, mano Tudo bem que na liga francesa Tirando ali, ó Alguns dois, três times Não tem muito mais craque pra marcar, né Mas De qualquer forma O... O time que ele joga O Lille, né É o time que ganhou o campeonato francês Na última temporada, né É o time bem forte Era, né O time foi jogar Champions League, né, mano Nossa Entrada aqui Muito boa Roubando ali Uma bola perigosa No campo de ataque, ó Boa jogada ali também Defensiva Mais um passezinho aqui por cima Ó Olha a girada, cara Bola pelo alto Perfeito passe A gente vê, cara Olha só isso aqui, mano Bola perfeita, tá ligado Não sei se o Highlight Tá mentindo, mano Porque às vezes o Highlight Não condiz muito com a realidade, né Mas olha só, cara A visão do cara Tá vendo Do nada ele só Arranja uns passezinhos por cima aqui Olha lá, ó Perfeita bola, cara De novo Esses passes rasteiros assim Mais profundidade, né E marcação É isso É passe e marcação É basicamente isso, né Que ele faz Passe e marcar Igual um Cão de guarda No pescoço do maluco, né O resto, irmão A gente não espera muito dele, né A gente não espera Porque ele chega aqui E começa a fazer um monte de gol, né Se o maluco já tem Uma qualidade bizarra No passe Na marcação Já tá feito, né Ora, contenção aqui de novo Mais uma bola enfiada Enfim, rapaziada É isso, cara Mais um passe, maluco É um show de passe aqui Esse vídeo Né Basicamente ele distribuindo Bola aqui Absurda lá Tem uma trivelinha aqui também Sensacional E é isso, cara Acabou até a música aqui já, irmão Na moral Acabou até a música O cara tá metendo passe ainda, né Pessoal Mas enfim É isso aqui O vídeo do Thiago Mendes Parece ser realmente Um cara aí Absurdo Nesses dois requisitos Nesses dois quesitos, né Passe E marcação É com o cara Não tem dúvida disso Parece ser um marcador Realmente excelente E os passes ali Que ele colocou Absurdo Capazes de Desmontar a defesa Mas enfim Rapaziada Comenta aqui embaixo O que você acha Dessa contratação Se você acha que Vale a pena o Flamengo Ir atrás desse cara Tem que lembrar Que o Flamengo Acabou de contratar Literalmente Confirmar a contratação Oficial Do Andres Também tem o William Arão Pra jogar aí no meio campo O Flamengo Tem outros jogadores também Pra essa posição já Enfim, cara Mas é isso Comenta aqui embaixo O que você achou E é nóis, rapaziada Tamo junto Forte abraço Valeu E até o próximo